E aí galerinha, como é que vocês estão? Eu tô bem, eu tô ótima, porque hoje a gente vai continuar explorando o jogo Inzói. Muito obrigada a Crafter por ter disponibilizado acesso antecipado a Inzói. A gente tá aí numa semana, a gente vai estar aí numa semana cheia de conteúdo sobre Inzói. Então não me larga aqui, segura minha mãozinha, vem aqui comigo. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui. E me segue em todas as redes sociais, porque eu também tô postando outros conteúdos sobre Inzói. Nas outras redes sociais, inclusive sobre o recebido que eu recebi da Inzói. Que agora eu tenho até crachar, então me segue lá pra acompanhar tudo, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai testar como é que funcionam as estatísticas do Inzói. Porque você tem como andar, chances de ter um incêndio, chances de acontecer relacionamento, enfim. Vamos ver como é que funciona isso aí. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro B. Bom, estamos aqui com uma nova personagem aqui, Bella Smith. Uma personagem aleatória que eu botei aqui, tá? Botei aqui na nova cidade, outra cidade da Hall. Não estamos em Blitzplay mais, tá? Vamos fazer toda uma tour pelas cidades, por tudo. Enfim. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui, eu aperto o M. Aí abre essa tela aqui e aí a gente vai em Zói Estatísticas. E aí aqui, como vocês podem ver, tem aqui do lado direito, onde tá mais perto do meu rosto, tem as notificações da cidade, assim. As coisas que aconteceram na cidade, os gráficos e tal. De acidentes, de interações com animais, sonhos, enfim. Como a gente acabou de criar, não tem muita coisa. Mas aqui tem os gráficos das coisas que estão acontecendo pela cidade, que a gente vai vendo melhor ao longo do tempo aí. E do outro lado, tem as configurações de controle e de estabilidade da cidade. Então, a primeira opção aqui é controlar emoções positivas ou negativas. E aí, se você colocar para o mais alto, vai ter mais emoções positivas. Se você colocar para o mais baixo, vai ter mais emoções negativas. Eu vou colocar tudo ruim, tudo de ruim, para a gente poder sentir a diferença, tá, gente? Também tem consciência cívica. Esse daqui de consciência cívica, eu não sei como é que vai ser traduzido. Mas é o quanto o karma, né, os rolês lá de karma, que a gente vai até ver esses rolês de karma também, mais para frente, o quanto vai ter um sucesso, vai afetar o sucesso desses rolês aí de karma, que a gente vai entender melhor mais para frente. Então, ou a gente coloca bastante ou coloca pouco. Eu vou colocar bastante para, né, ter diferença. E aí, em relação à amizade, se vai ficar mais difícil, mais fácil, a criar laços de amizade, de romance, vou colocar aqui, de negócio, de família, vou colocar tudo aqui embaixo. Quero dificultar, até porque a gente já viu um pouco, nas primeiras impressões, a gente já viu um pouco como são as interações do Zói, né, e como é bem tranquilo eles interagirem entre si. Então, acho que a gente vai conseguir sentir bem a diferença agora. Abertura a relacionamentos, né, o quanto os Zóis vão ser abertos à atividade de relacionamento, a ter interações de relacionamento. Então, vou colocar bem aqui. O saneamento da cidade, vou colocar lá embaixo. Prevenção a fogo, a incêndio, então vou colocar lá embaixo também. Vamos ver como é que vai funcionar esse esquema aí de incêndio, né, vamos ver se a gente consegue ver. Tem a segurança da cidade, vou colocar lá embaixo também. Saúde lá embaixo. E ocorrência de sonho, né, que eu vou colocar bastante, alto aqui. Então, vamos ver, coloquei tudo no máximo, bem drástico, bem exagerado pra gente conseguir sentir a diferença, tá? Então, vamos lá, vamos ter que ir vivendo aí com essa personagem pra gente conseguir sentir as coisas. Vamos ver, vamos acompanhar ela, vamos ver o que ela vai fazer, as coisas, como ela vai agir. Ó, ela tá limpando, ela tá limpando, passando aspirador. Será que ela tá tendo que fazer isso? Porque eu botei que a cidade iria ficar mais suja? Será que é um efeito por conta disso? Que ela já tá cuidando, assim, da casa? Daqui a pouco parece que vai ter um evento aqui, hein? Vamos observar as coisas que vão acontecendo, porque esse tipo de coisa não acontece imediato, né? é ao longo dos acontecimentos do jogo. Vamos acompanhar a vida da, com o nome dela, Bela. A Bela, gente, diferente dos outros dois personagens que eu criei, a Bela eu não criei, tá? Só baixei mesmo, botei ela aqui. E ela está num, ela está em um prédio, um apartamento aqui em Narrão. Olha só em volta. Olha isso em volta. Opa, hein? Ô, meu Deus. Vamos puxar daqui. Ah, que ela tá... Ela tá saindo, tá indo pra um evento aqui. Vamos acompanhar ela nesse evento. Chegamos aqui em Central Park. Vamos deixar a gata só andar por aí. Vamos ver um pouco como as coisas vão acontecer. É... Central Park é aqui em Narrão. Olha só que bonitinho, gente. O ambiente, o espaço. O que é isso? Tem uma gêmea nossa. Meu Deus, uma falha na Matrix. A gente acabou de encontrar uma gêmea nossa. Pera. Deixa ela, ela andar... Até ela parar. Parou. Agora eu vou andar com ela. Mulher! A criancinha. Que bonitinha a criancinha. Ô, mulher! Pera aí, pera aí. Pera aí, mulher. Pera aí, pera aí, pera aí. Mulher! Tu é gêmea minha. Tu vai agir naturalmente assim? Somos duas iguais. Tu vai ficar agindo naturalmente assim? Deixa eu falar com ela. Vamos ver aqui como é que vai ser as interações. Ó, vou tentar me apresentar aqui energeticamente. Ela tá com vergonha? Ela tá com vergonha? Ela tá tímida? Ou ela tá esperando alguma coisa? Botei aqui pra ela interagir. Mas será que ela tá tímida? Será que dificultou as coisas nesse sentido? Ó, demorou um pouco. E aí agora vai. Não sei se é a questão do... Das estatísticas lá, do... Do bagulho que a gente mudou. Mulher, tu viu que tu é minha cara? Somos iguais. Ó, deu bom. Vamos continuar conversando pra ver como é que vai ser isso aqui. Ó, tá indo tranquilo até agora. Não tá tão difícil. Ó, deu um cartão de obrigada. Sei lá que desgrama é essa. E se tornaram amigas. Olha só. Não achei difícil, não. Ih, brigaram. Brigaram. Cancela. Menos 22. Tá, brigaram. Então, já não foi tão fácil assim. O negócio já começou a ficar mais complicado aqui. Eu consigo falar com o policial? Eu consigo desligar isso aqui? Eu consigo desligar. Ah, deixa eu ver isso aqui. Eu só consigo desligar o negócio que as pessoas estão usando aqui. Desliguei. Nossa, que idiota que eu fui, hein. Desliguei e nem era eu usando. Falei ali com a minha gêmea. Mulher, moça. Senhora policial. Ih, posso... Se encantou pelo policial. Será que vem um romance aí com o policial? Ah, não. Ih, ó. Subimos o level de charme. Ok, conseguimos subir um level aqui. Ok. Deu certo o romance. Aí agora abriu essa possibilidade aqui. Interessante. Vamos conversando, então, com essa moça. Que deu match, deu match entre elas. Então, outra coisa que vocês perguntaram é se iria ter relações entre pessoas do mesmo gênero, se não ia. Gente, vai ter, né? Não são nem doidos de não botar, né? Não são nem doidos. A gente consegue botar aqui pra ir as coisas acontecendo. Em relação ao trabalho, será que eu consigo pegar conhecimento com ela sobre ser policial? A gente vai ver questões de trabalho também. Deixa eu perguntar sobre ideias e tal. Ó, tá dando certo. Elas estão se dando bem. Elas estão tranquilas entre si. Ó, a criancinha. A criancinha ali, gente. Não consigo me aproximar muito da criancinha. Mas, ó, a criancinha aqui. A conversa tá indo bem. Tá fluindo bem. Não estamos com a menor dificuldade em conversar com ela aqui. E o Mutual Crush? Vamos tentar ter um Mutual Crush aqui? Desenvolver alguma coisa? Eita! Nossa, tá super pareável aqui. Super pareável. Super pareável. Ei, vai embora não. Onde você tá indo, mulher? É pra continuar conversando com essa moça aqui. Nossa, você assustou, gata. Ih, relaxa aí, pô. É que você é policial, né? Você fica assustada. Se chega assim em você, você dá uma assustada. Mas relaxa. Não tem com o que se preocupar. Aqui a gente tá só amor. Aqui a gente tá só amor. Mutual Crush. Mudou agora pra Mutual Crush. Aí aparecem mais algumas opções. Ó, por enquanto tá de boa aqui. Por enquanto tá tranquilo. A relação delas. Tá de boa. Ó, subiu a amizade. Tá tranquilo. Não achei difícil. Deixa eu conversar com a criança. Calma! Estressada! Relaxa! Consigo conversar com a criança? Ei, ei, criança! Deixa eu... Eu acho que ela tá só esperando a pessoa fazer alguma coisa. A pessoa parar. Ela não é como se ela estivesse tímida. Ela tá esperando a pessoa parar de fazer... Meu Deus, a criança entrou onde? Jesus, a criança... Ah, eu vou entrar no banheiro. Ok. Deixa eu ver se eu consigo... Ei, criança! Espere! Você tem que parar, criança! Espera! Eu consigo mudar pra... Não acredito que eu consigo mudar com essa facilidade... Pra começar a fazer a interação com a criança. Que loucura! Aí agora eu consigo ver toda a família da criança aqui. Meu Deus, eu tenho essa facilidade de trocar de personagem e ir pra outra família! Sem mod! Meu Deus, eu entrei em choque agora com essa. Entrei em choque. Não esperava por isso. Espera. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Hoje! A criança, meu Deus, a criança. Que fofinho! Aqui, ó. Cinematic graphic camera. Mudou até... Ui, ui! Olha que bonitinho! Sério! Que coisa mais fofa! Os bebês! A gente não consegue fazer ainda os bebês, né? Mas... É... Criar no... No... No creator's eye. Mas consegue ter os bebês. E eu consigo agir como... Como o bebê? Gente, sem querer descobrir isso aqui. A criança tá aqui sozinha. Como é que eu volto agora pra... Pra outra lá? Mamã! Mamã! Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô conseguindo fazer nada com a criança. Porque é uma criança também, né? O que que eu vou conseguir fazer? Não sei. Mas eu não tô... Ó, não tá... É... Quer dizer, esse... Está em desenvolvimento ainda. Acabou de anunciar. Deixa eu voltar lá pra outra, então. Pra gente conseguir voltar pro personagem que a gente tava, né mesmo? Voltei pra cá e agora eu tenho que achar a mina que tava aqui comigo. Eu tô com a criança. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho, meu Deus. Eu estou... Aqui, aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É uma dessas. Aí, elas tão se estranhando. Pronto! Voltei! Ah, cuidado dela. Gente, eu fiquei impressionada com isso, tá? Porque a gente faz isso, mas a gente faz isso com mod, né? A gente já tá acostumado, mas já tá... Ela tá triste? Por que ela tá triste? Ah! Olha, quando o Zói tá triste, fica difícil de melhorar os relacionamentos. E as habilidades. Deixa eu conversar aqui com ela. Ah, ela tá chorando! Meu Deus do céu! Tadinha! Que dó! E por que isso, gata? Por que ficou assim do nada? Será que é isso? É... Deixa eu ver. Eu triste, né? Se eu consigo conversar com alguém tranquilamente. Ou se vai ter uma dificuldade maior. Ó, posso até falar... Ah! Acho que ficou de boa. Oh, meu Deus! A outra chegou no meio do papo. Meu Deus! Ok. Ai, meu Deus! Ela desabafando com uma pessoa estranha. Que nunca viu na vida. Ela desabafando. Menos 30! Meu Deus! Ficou pior! Ficou depressiva agora. Tô começando a sentir a diferença, hein? Ficou depressiva! Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vejo as relações dela? Tá aqui, ó. Tá bem pra baixo. Bem pra baixo. Que loucura! Deixa eu fazer mais dessas interações depressivas pra ver o que que acontece. Vamos ver como é que vai ser. Menos 30! Que isso, mulher? Ah, não. Você tá nesse nível. Vai pra casa! Mulher, se preserva! Que isso! Não! Ficou depressiva por quê? Ai, ficou mais complexo mesmo. Deixa eu fazer com outra pessoa. Tem uma interação com outra pessoa. Esse cara que tá aqui. Tá vendendo uns negocinhos aqui, ó. Que legal! Consigo comprar? Deixa eu ver. Karma Interactions. Examinar. Já começa a fazer as interações de karma também. Agora, o que que vai acontecer com essas interações de karma que eu ainda não sei. Oi, meu querido. Deixa eu falar com ele. Já vou falar de forma depressiva. Pra ver o que que acontece. Ô, meu Deus. Se assustou? O que que houve aqui? Ih, eu posso... Refresh. Dar um refresh. Ah, não. Só... Só... Só muda as posições mesmo. Pelo menos... Meu Deus! Mais depressiva que isso! Que horror! Meu Deus! Olha como a gata tá... Olha como ela sofre! Olha como ela sofre! Não tá dando certo as interações. O povo tá sem paciência pra ela. Agora ela tá devastada. Ai, eu vou deixar ela ainda pior. Eu vou deixar ela ainda pior. Quero ver até que ponto a gente chega aqui. Quero testar. O cara não quer nem mais vir falar com a gente. Poxa, homem. Eu tô devastada. Eu tô devastada. Olha como eu estou. Eu estou muito mal. Estou muito mal. Muito devastada. Descobri que eu tenho uma irmã gêmea que tá perdida por aí. Minha irmã gêmea não quis saber de mim. Menos... Menos... Nossa, deixou ele triste. A emoção dela deixou ele... Passou pra ele... Passou pra ele. Deixou ele triste. E como é que tá a relação dele aqui? Nossa, tá bem... Ó, estão como estranhos. Estão se estranhando bastante. Quero fazer mais pra gente ver até onde pode chegar isso aí. Ih, estão brigando. Ih, estão brigando. Ó. Nossa. Como é que tá aqui? Meu Deus, eles estão brigando muito. Não tá brigando pouco, não. Tá brigando muito. Meu Deus. Eu queria saber até onde chega a tristeza dela. Não sei se chega mais que isso. Sugerir pra manter a distância. E o cara, tipo... Você tá louca? Você tá louca? Eu nem te conheço. Você pedindo distância? Que mulher louca? Meu Deus do céu. Ó. É desconfortável. Nossa. Ai, meu valente. Menos 10. Ai, meu Deus. Estamos chegando no foie. O que é um foie? Não sei o que é foie. E a mulher limpando aqui a... A rua. Enquanto a gente tá discutindo. Tá descontente agora. Agora ela tá descontente. Ok. Foi tudo horrível. Foi horrível essa interação deles. Onde é que acontece incêndio, hein? Quanto a gente vai ter que ficar aqui jogando pra ver um incêndio acontecer, hein? Será que se eu fizer comida, tem mais chance de um incêndio acontecer? E um atropelamento? Ah! Oxê! Teve algum... Olha que louca! Vamos agir que nem uma louca com essa mulher. Vamos agir que nem louca com essa mulher. Ela o quê? Ela tá letárgico? O quê que é letárgico? É... Quando eles estão letárgicos, é difícil de... É... Melhorar as habilidades de negócio e de conversas relevantes e tal. Então a situação tá mais complicada mesmo. Tá mais difícil. Eita! O Puck. É um acidente? Podia ser um acidente, hein? E como é que tá a relação do... Tudo vai ser, ok? E se eu estou com você, acho que tudo vai ficar bem. Vou trazer uma resposta negativa. Negativa. O que você está falando? Você tem algum problema comigo? Trouxe um problema negativo... Uma resposta negativa aqui. Olha, eu tô com fome. Tô com fome. Preciso comer em algum lugar. Quero ver... Eu consigo roubar alguém? Eu não sei como que eu consigo roubar alguém. Ó, mas eu consigo ter uma interação um pouquinho mais desconfortável aqui com as pessoas. Agora que eu tô assim, ó. Ser uma estúpida. Desnecessariamente. Ó, tem bastante acidente acontecendo aqui, aparentemente, ó. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, vocês podem não estar saindo da frente do carro? Obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu procurar aqui algo pra comer. Oi, querida. O que você vende aqui? Tá fechado? Ah, não, moça. Moça, eu preciso comer. Isso aqui dá pra comer? É só beber. Dá pra eu jogar isso aqui? Brincar com essa máquina. Deixa eu brincar com essa máquina. Ai, gente, eu preciso comer primeiro. Pera, deixa eu achar uma comida. Tá tudo fechado? É só drink? Ô, meu Deus! Mulher, tu tem uma comida! Vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tá fechado! Por que que eu não reparei isso antes, meu Deus? Agora tô eu aqui, ó. Que nem louca no Central Park procurando algo pra comer. Mas essa mulher tá aqui, cara. Essa mulher, ela deve ser atendente daqui, será? Ai, vou beber alguma coisa. Tá, legal. Tivemos uma boa interação. Vou beber isso aqui mesmo. Será que dá bom? Ó, é carboidrato! Carboidrato mata fome! Vamos ver se vai dar bom. Ó, deu. Deu uma melhorada. Deu. Deu. Tranquilo. Foi. Ainda melhorou a energia. Ficou mais enérgica. Então, bebe mais um pouco. E de Sport Drink? Vamos ver o que que o Sport Drink faz. Sport Drink não causou nada. Deixa eu brincar nessa maquininha. E vamos ver se a gente vai ter sorte. Se a gente vai ter azar. O que que vai acontecer? Obviamente que a gente teve azar, né? Obviamente. Tá tudo muito difícil na cidade. Então, acredito que seja por isso, né? Deixa eu tentar esse. Quase. Não foi. Não foi. Não foi. Ô, moço. Você parece um pouco suspeito, moço. Falar com arrogância e cinismo. Essa moça é uma simpatia de pessoa. Como a gente já viu, né? É uma simpatia. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Se eu clicar nela. Ó. Eu posso botar ela pra sentar no chão. Vamos fazer o... O desafio do copo. Deixa eu ver isso aqui. Ué, não consegui. Ih, ó. Posso empurrar alguém, ó. Mulher. Ô, ameaçou bater. Ih, ameaçou agredir. Empurrou. Ela empurrou. Meu Deus. Ih, ó. Bater, 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 bater. Será que ela vai bater? Ah, é. Só tá batendo palma mesmo. Sentei no meio do chão. Sentei no meio do chão. Nossa, é. Ela tá falando sozinha. Muito louca. Muito louca. E esse bubble é o quê? E as interações de karma. Vamos pra casa. Deixa eu botar ela pra dormir, coitada. Opa, não é aqui. Eu posso só clicar aqui e botar ela pra go home. E aí ela vai no... Ai, deixa eu tentar sozinha. Porque eu já percebi que eles entram no metrozinho aqui pra poder ir pra casa. Ai, não é o metrô. Onde tá esse metrô? Deixa eu botar então ela pra ir pra casa. Que aí ela vai... Quando ela chegar perto desse metrô, aí eu interrompo pra gente poder ver onde é que é. E se eu consigo entrar. E a gente sai do meio da rua. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Deixa eu cancelar. E aí... Ah... Deixa eu vir aqui. Ah... Se eu clico em vir aqui. É isso que aparece. Aparece a... A cidade, ó. Ó. Vira aqui. É pra ir pra casa mesmo. É só pra ir pra casa mesmo. Vai pra casa, vai. Aí, ó. Ela saiu lá daquele metrozinho ali. E tá vindo aqui. Andando pra voltar pra casa, ó. Gente, a interação é muito bonitinha. Muito meiguinha. A gente... Só que esse teste que a gente tá fazendo, gente. De lance da cidade. Da edição da cidade. É questão que a gente não vai conseguir ver totalmente, tá? Porque é algo que envolve... Envolve muito tempo jogando, né? Pra conseguir ver... As coisas que podem acontecer e tal. A casinha é bonitinha, né? Deixa eu ir dormir. Boa. Ah, é um tamanho de sono. Ó, ó. Como ela tá andando já? Ó. Ó. Acabada. Acabada. Vai dormir agora. Vai dormir. Só tem esses dois quartos? Ah, ela vai pro quarto maior. Ah, não. Ela vai trocar de roupa. Trocou de roupa. E tá indo dormir. Mas vem nessa mesmo. Dorme nessa. Essa cama é melhor. Vai, vai nessa. Ó, acabada. Vai, mulher. Você vai conseguir dormir. Você consegue. Você é capaz. Vai, vai. Ó, tá dormindo. Agora vamos esperar. Pá, acordou? Acordou? Meu Deus do céu. Acordou? Acordou? Ela com vontade de fazer xixi. Ela com vontade de fazer xixi. Meu Deus. Vai fazer xixi, mulher. Usa aqui. Pronto. Pronto. Não. É, é. É, é. Acho que não é xixi não, hein? A não ser que você esteja com um grande problema urinário. Pra tá fazendo essa força toda pra sair o xixi. Mulher. Então tá, né? E ela ainda tá acabada. Ela ainda está detonada. Vamos pra rua. Vamos pra rua. E aqui, ó. Nos... Zóia Estatísticas. Aí a gente já tá conseguindo ver uma coisa, ó. 238 acidentes de carros aconteceram. Muito provavelmente é por conta disso aqui, né? Número de zóias que foram presos, pegos pela polícia. 3. Olha. Quero saber como é que a gente consegue ser pego pela polícia também. 10 zóias viraram amigos. 4 tiveram mutuo crush. Mas teve muito mais acidente. Muito mais coisa. Também, né? Aquela rua que a gente viu. As coisas que estavam acontecendo. Ué. Que isso? A gata não dormiu, não? Ô, meu Deus. Ela não dormiu? Volta lá, então. Ela não dormiu? Meu Deus. Vai dormir, mulher. Gente, olha isso que aconteceu aqui. A gente recebeu mensagem do cara que odeia a gente. Dizendo, perguntando. Você recebeu meu presente? Eu gastei muito tempo escolhendo esse presente pra você. Então eu espero que você goste. Eu incluí os detalhes. Coloquei na frente da tua porta. Esse cara é o cara que odeia, gente. É o cara que odeia, gente. Então já tem alguma interação aí em relação a nossa treta aí que a gente teve. E ficou... Aí eu trouxe ela pra cá. Tá bem aqui na frente da... Do elevador. É... Vamos abrir o presente? Oh! Oh, meu Deus. A câmera... A câmera... Meu Deus. A câmera... É... Tá muito perto. Ela odiou? Ela odiou? Ela odiou? É um ursinho. Deixa eu ver. Place. Colocar em algum lugar. Ela resolveu botar aqui, ó. O presente. Eu consigo botar na minha bolsa também e jogar fora. A gente pode levar em consideração que é um pedido de desculpas dele, né? Aí a gente usa a imaginação. Aí aqui na minha bolsa agora eu tenho um ursinho. Ah... Eu posso botar em algum lugar e jogar fora. Tem bastante espaço nessa bolsa, inclusive, né? Bastante espaço. Interessante que já teve um... Uma reação a uma atitude dela, né? Que tava discutindo com o cara e tal. E, pelo visto, ele quis pedir desculpas. Dessa forma. O que ela tá fazendo? Ela tá praticando falar. Ela, de novo, vai limpar a casa. Acho que as coisas estão ficando sujas bem mais rápido. É... Por conta da... Da configuração que a gente botou lá. Ih, ó. Outra mensagem. Meu Deus. Agora da... Da policial. Agora a policial que mandou um presente pra gente. Então vamos lá. Ó, vocês viram? Tava sujo ali. Tá ficando sujo muito mais rápido, gente. Muito mais rápido. Deixa eu... É... Ir lá. Agora vê o presente da policial. Abre o presente. Vamos ver. Eita! Meu Deus! Meu Deus. A câmera aqui não tá pegando muito bem. Socorro. Aqui, ela. Meu Deus. Aí, pronto. Que negócio enorme! Nossa! Dá pra receber vários tipos de presentes diferenciados. Meu Deus. Onde eu enfio isso? Socorro! Calma! É... Deixa eu botar em algum lugar. Place. Aí, ó. Bota aqui de decoração. Também posso botar na minha bolsa. Eu desço e já foi outro tipo de presente, né? Foi um presente, acredito, um pouco mais amoroso, né? Um pouco mais amoroso. E eu consigo enviar pra alguém algum presente? Você tem que primeiro escolher uma conversa e selecionar um tipo de relacionamento? Não entendi. Por que que tá falando essa informação? Não entendi. Por que que tá me dando essas opções aqui? Meu Deus! Quebrou! Meu Deus! Pior que... Aí, ó. As coisas ruins já acontecendo. Ó. Ela já tá melhorando a habilidade dela. Gente, é... Acaba que nesse vídeo a gente tá vendo outras coisas também, né? Então, cada vídeo, gente, vai acabar sendo um pouco de tudo, né? É... Porque é muita coisa pra conhecer. Deixa eu pegar o celular e ver se eu consigo mandar uma mensagem. Agora ela tá indo tomar banho. Ela tá refletindo sobre a vida. Pera. Eu consigo enviar presente? Ah, eu não consigo enviar porque eles não moram em algum... Nenhum lugar. Essas pessoas que eu conheci não moram em nenhum lugar. Então, por isso que eu não consigo enviar nada pra eles. Entendi. Aqui, ó. Tem um posto de... De... De fogo? Como é que é o nome? Ai, meu Deus! Esqueci o nome. É... Tem... Um negócio de conveniência de loja. Tem coisa de entretenimento. Deixa eu ir aqui. É... Como é que é o nome disso, meu Deus do céu? É... Ai, meu Deus! Esqueci o nome em português. É... Meu Deus! Bombeiro! Posto de bombeiro! Tamo indo lá. Vamos... Vamos pra lá. Vamos ver... É... Como funciona lá o esquema. Meu Deus! Ela já tá com fome de novo. Aqui, ó. Chegamos no... Meu Deus! Ela tá subindo! Ô, meu Deus! Ela tá subindo! Pera! Você tem... Por que subir aqui? Você pode subir aqui? Ó! Chegamos mesmo no coisa! Será que tem como a gente ser bombeira também? A gente vai ver tudo isso. Questão de profissão. Tá? Nossa! Ela tá morrendo de fome. Ih! Consigo ser... Cantora! Aqui, ó! Consigo aplicar pra ser... Nossa! Que loucura! Meu Deus! Ela vai morrer! Meu Deus! Ela vai muito morrer! Meu Deus! Ela vai muito morrer! Ela vai morrer pouco não! Ela vai muito morrer! Meu Deus! Socorro! Tira isso daqui da minha frente! Não! Pera! Quase que acontece um acidente! Moça! Pelo amor de Deus! Como é que eu como? Ai! Tem comida aqui? Isso é um banheiro! O que que é isso? Sei lá o que que é isso! Ai! Moça! Pelo amor de Deus! Eu preciso comer! Eu preciso comer! Moça! Moça! Meu Deus! Mulher anda! Ela do nada parou de andar! Meu Deus! Mais uma pessoa deu um presente! Cadê o Central Park? Mulher! Você vai morrer! Como é que... Deixa eu botar ela pra ir pro Central Park! Onde é o Central Park? Que lá eu sei que tem comida! Aqui! Central Park! Vem pra cá! Vai, mulher! Botei pra você ir! Vai! Vai! Pronto! Pronto! Botei ela ainda por cima pra vir de carro! Pra ver chegar mais rápido! Ai, que trânsito! Não foi mais rápido nada! Foi nem um pouco mais rápido! Bom, pelo menos acho que morrer não tá morrendo ainda, né? Porque, assim, esse nível de fome aqui... Acho que era pra morrer! Acho que era, hein? Ó, saiu, pronto! Pronto, mulher! Ô, mulher! Vem, vem, vem! Vem pra cá! Calma! Cadê? Aqui tem comida! Aqui tem comida! Me serve aí! Fish cake! Por favor! Por favor! Aí, ó! Comendo espetinho de peixe! Pronto! Come mais! Comprar três vezes! Sabe onde eu quero ir? É... Deixa eu ir nessa loja de conveniência! Vamos ver como é que é aqui! Deixa ela terminar de comer e aí ela vai! Show! Aí, ó! Chegamos aqui! Na lojinha que parece... Uma lojinha que a gente conhece! Ó, lojinha de conveniência! Ah! Olha! Olha! Olha, paradinha! Olhando as coisas! Deixa eu comprar aqui alguma coisa! Eu consigo comprar... Comprar isso aqui! Aqui só tem pretzels e tal... Deixa eu ver... Por enquanto só tem isso aqui desse lado... Aqui dá... Aqui dá pra eu beber... Aqui é só pra beber... Aqui dá pra comprar alguma coisa diferente? Não! As mesmas coisas! Tá... Aqui as mesmas coisas... Aqui as mesmas coisas... Estão brigando? Eita! Vocês estão vendo? Como as relações estão difíceis na cidade, ó... O povo tá brigando à toa! Então o lance tá dando certo... Em relação à cidade... Empurrou! Meu Deus! Que loucura! Eu consigo empurrar alguém também agora... Tipo, do nada... Eu consigo... O que que... Não sei o que que é esse desafio do copo aqui... Que eu não tô conseguindo... Onde você tá indo? Louca! Do nada saiu correndo... É que vai ter um evento agora... Ela tava saindo correndo... Eu não acho que o nosso problema... Está completamente em mim... Do nada! Meteu essa! Você quer resolver as coisas? Então vamos resolver as coisas! É... Me desculpa! A gente pode... Passar um tempo juntos... E conversar... Juntos e conversar sobre isso... É... Eu espero que... Não tenha nenhum mal entendido... Então... Tá real! Tipo... É... As coisas estão realmente acontecendo, né? Em relação ao... As interações dela, né? Isso é demais, cara! Isso é demais! Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? Não, né? Posso ler um... Livro... Tá! Deixa eu ir lá pro... Ó! Tem um... Um campinho aqui! Dá pra jogar aqui? A gente conhece esse mundo, hein? Esse espaço aqui... Tá... Deixa eu ver se eu consigo... Ah... Não... Por enquanto eu não estou conseguindo interagir com a bola, não! Mas tem esse campinho aqui... Isso aqui é o quê? Uma escola? Parece uma escola, né? Deixa eu ver... Onde estamos... É uma escola! Young Song School... Ah... Então... Aqui em frente tem uma escola... Que legal, cara! Que... Que demais! Que demais! Nossa, gente! Eu quero muito! É... Chegar o momento em que eu vou poder fazer uma live com vocês... E quando eu fizer essa live... Vai ser assim, gente! É... É... Só explorando por aí... Com o personagem junto com vocês... E vai durar... Essa live vai durar... Não vai ter tempo pra acabar... Tá bom? Porque a gente precisa interagir com tudo... Olha que bonitinho, gente! Eu vou fazer um tour pelas cidades... Mas esse vídeo também... Acaba tá... Fazendo um tour também, né? Eu achei da Hall mais bonito que Blair Bay, viu? E olha que eu não sou tão... Eu, Alice! Não sou tão urbana! Eu gosto de... De cidade com praia e tal... Mas... É... Eu gostei bastante desse aqui... E olha... Uma casa, ó... Que tem alguém morando... Você não tem permissão... Tem um banheiro também... Olha! Dá pra entrar por aqui... Oi, moça! Tudo bom? E tem como a gente trabalhar aqui também, né? Que a gente já viu, né? Fazer um pagamento... Por que eu iria fazer um pagamento, gente? O que que eu comprei? Só pra fazer, né? Só pra fazer... Dizer que fiz... Que barulho é esse, gente? Ai, meu Deus! A pessoa tá jogando joguinho! Mulher! Você tá em um local público! Tá fazendo muito barulho! Ó, tem como a pessoa comer aqui também... Eu consigo fazer alguma coisa aqui? Ó, na minha bolsa... Na minha bolsa agora tem... Esses negocinhos que eu... Que eu comprei... Se eu botar em algum lugar... Eu boto onde? Eu botei no chão... Aí eu posso também pegar... E comer o meu snack... Ó, ela conseguiu! Eu vou tentar... Vamos ver... Vamos ver se eu consigo... Não, obviamente que eu não consigo... Ai, gente... Muito legal, gente... Muito legal... A gente vai... Deixa eu ver aqui... Agora... Depois desse tempo todo... Como está a relação estatística? Pesadelos... Ela teve três pesadelos já... É... Deixa eu ver... Karma... Como é que tá a situação de karma dela? Isso aqui... A gente vai... É... Ver em um próximo vídeo sobre isso, tá? Sobre karmas... Então... Segura-se... Segura aí... Que a gente vai ver... Esse lance aqui de karma, tá bom? Então é isso, galera... É... Vocês viram um pouco como funciona... O sistema aí de... De... De edição... Para dificultar as coisas, né? A gente vai conseguir ver bem melhor... Quando a gente conseguir... É... Fazer uma gameplay mais longa, né? Quando a gente conseguir... Ter um negócio mais... É... Vocês viram... Coisas que são possíveis de fazer... Com o Inzoy... Que esse jogo tá... Incrível... Gente... Vocês vão ficar loucos... Com esse jogo do Vox... Acredite em mim... Vocês vão ficar... Então é isso, galera... Muito obrigada por terem assistido até aqui... Deixe seu like bem aqui embaixo... Se inscreve no canal... Para não perder mais nenhum vídeo novo... Ativa o sininho... Para ficar por dentro de tudo... Faz que nem fofoca... Espalha esse vídeo para geral... E me segue em todas as redes sociais... Para maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo... E tchau... E tchau...